Eu vou, então, eu vou fazer uma pequena apresentação sobre o livro e sobre o Proco, para vocês me veem e veem os slides também. Estamos vendo. Ficou muito bonita a capa, hein? Ah, sim. Isso foi um ótimo trabalho da Odisseus, em particular a minha editora, o André Balboni, que cuidou muito bem de mim como autor do começo ao fim. Na verdade, todo esse projeto começou porque temos um amigo em comum, eu e o André, e ele falou para mim uma vez, ah, eu conheço um editor no Brasil que está... ele quer publicar Proco. E daí você... Ah, sério? Então, eu fui entrar em contato com ele, estava no final do meu pós-doc lá em Jerusalém, e eu estava decidindo o que fazer no próximo passo. Então, eu entrei em contato com ele, e eu descobri que ele tinha a ambição, idealmente, de traduzir tudo de Proco em português. Nossa! Então, começamos com isso, e isso aqui deu muito certo. Que bom, que bom! Sim. Então, vamos lá. Os elementos da teologia é uma nova tradução. Essa também é a primeira tradução do grego para o português, e já existem umas traduções para o inglês, o alemão e o francês, de línguas modernas, mas eu espero ter conseguido avançar sobre todas elas de alguma coisa. Mas vamos lá. Então, eu vou primeiro falar sobre o que são os elementos da teologia, quem foi Proco, o seu autor, as novidades da tradução, e eu vou terminar anunciando um novo curso que eu vou dar online, com base no meu livro, essa é a nova tradução dos elementos. Então, os elementos da teologia foram escritos por Proco. Ele foi um filósofo do quinto século da Era Comum, nasceu por volta de 412 em Constantinopla e morreu por volta de 485 em Atenas. E ele foi, na época dele, o regente, o principal professor e diretor da Escola Platônica em Atenas, que era uma academia dedicada ao estudo da filosofia e ao estudo da filosofia de Platão. Então, ele já era o que nós chamamos de um filósofo neoplatônico, uma filósofo neoplatonismo. Isso não era como ele e seus contemporâneos se chamavam, porque, para eles, eles eram simplesmente platônicos. Nós chamamos neoplatonismo a partir de uma divisão historiográfica feita no século XIX por autores alemães. E a ideia são platonistas que vêm depois de Plotino, que todos têm certas semelhanças nas suas filosofias. E tem duas coisas a reter sobre essa escola de maneira geral. A primeira é que eles fazem filosofia por meio de comentário ao Platão. Então, a ideia é que você vai conhecer a verdade, você vai conhecer a realidade descobrindo qual é a opinião de Platão, descobrindo o que teoria está por trás de todos os diálogos tomados conjuntamente. Você tem a ideia de que tem uma espécie de doutrina por trás de todos os diálogos, você tenta descobrir isso desenterrado. Mas o que é essa doutrina? Essa doutrina é um dom divino, essa doutrina é uma técnica, um conhecimento que permite à alma, à alma racional, a conhecer a sua origem nos deuses e a retornar aos deuses. Ela, portanto, pertence ao gênero de dons divinos de regulações, entre os quais tem, por exemplo, também poemas, como os poemas inspirados de Homero e Exíodo, ou também as máximas de Pitágoras. Mas o que distingue Platão, claro, é que é filosofia, é dialética. Você tem argumentos, não só imagens, não só símbolos, não só práticas, mas você tem algo para educar a alma racional do modo que é próprio a ela, no meio de argumentos. E, então, isso é o neoplatonismo. Agora, esse livro, Os Elementos da Teologia, ele é um livro de metafísica. Então, ele é sobre as origens primárias, a ponte da realidade, do conhecimento, e é sobre como todas as coisas que existem estão fundamentadas nessas origens primárias, em última instância, nos deuses. Mas o que era realmente o coração da filosofia platônica, que esse realmente é o conhecimento que nos ajuda a retornar aos deuses. Mas o que é realmente, de novo, nesse texto de Proclo, é a sua forma, que ela toma inspiração dos elementos de Euclides. Então, na ideia de você fazer uma apresentação estruturada de um campo de conhecimento, que partindo de certos axiomas e definições, você prova, primeiro, os fatos mais universais e básicos desse campo de conhecimento, e daí, com base nesses, você vai provando coisas mais particulares e complexas. No caso dos elementos de teologia, deve-se dizer que Proclo conhecia muito bem Euclides, ele é autor de um comentário aos elementos de Euclides, em que ele não só fala de filosofia da matemática, mas engaja com o texto matemático de Euclides ele mesmo. Ele tem o texto chamado Os Elementos da Física, que é uma apresentação euclidiana da Física Aristotélica, e ele também é autor de obras matemáticas, especialmente em astronomia. Agora, os elementos da teologia, então, seriam uma tentativa de apresentação euclidiana da metafísica platônica, da doutrina dos princípios platônicos. E ela é uma tentativa, como eu mostro na minha tradução, isso é uma das novidades dela, é uma tentativa incompleta. A gente vê por vários traços que Proclo não chegou a realizar o seu projeto completamente. Por isso, falta, por exemplo, uma lista de axiomas, uma lista de definições no começo, embora a gente vê pressuposições e definições que aparecem ao longo do texto. E a gente vê ter argumentos que não são tão bons, que não foram decompostos e simplificados até onde se poderia ir. Mas, em princípio, a gente vê aqui um grande começo, um grande esforço, e que nos convida a participar dele, e a realmente tentar buscar essa forma elementar que é possível dar a uma filosofia da origem de todas as coisas. Agora, essa nova tradução tem vários aspectos que eu queria ressaltar. Primeiro, é uma tradução que vem com o texto grego original e também tem comentários meus explicando os argumentos que Proclo usa. Isso, outras traduções anteriores, principalmente a tradução que até hoje é a principal usada, que é a do Dots, para o inglês, dos anos 30, ela, nas notas, focava muito nas influências de Proclo, de onde ele está tomando as ideias e também quem ele influenciou depois. Em particular, Proclo teve uma grande influência subterrânea e por meio de textos que não eram reconhecidas a influência de Proclo. Em particular, tem o chamado Corpo Dionisíaco. Os textos de Pseudo Dionísio. E Dots tem uma certa paixão de mostrar toda hora. Você vê como Dionísio está puxando de Proclo? Você vê? Chega também naqueles termos mais claros e menos polidos da erudição do começo do século XX. Ele simplesmente chama Dionísio de uma fraude. Os meus comentários são menos desse tipo, menos desse tipo de buscar as influências e localizar para alguma história e mais explicar os argumentos, ajudar os leitores a ler o texto. E o meu texto grego também, eu pude me beneficiar, tem uma nova edição crítica do texto que vai ser publicada em breve junto com uma nova tradução francesa do texto, não sei quando, estou prometendo essa tradução tem anos, mas o Carlos Steele preparou uma nova edição e já pude beneficiar dessa edição. É o texto grego mais atual que temos. Eu emprego também, nós temos novas traduções de termos centrais, eu vou entrar nessas coisas ponto por ponto. Tem uma nova divisão do texto, eu tenho várias coisas aqui para ajudar na leitura do texto, em que eu diagramei ele de uma outra maneira, e eu até produzi recentemente um índice ao livro para facilitar a sua leitura. Vamos lá, então. Então, aqui vocês veem um exemplo de página. Vocês veem que temos aqui, de um lado vocês têm o texto em português, de outro o texto em grego, e os elementos são todos, para ajudar pessoas que leem o grego e querem comparar com o grego, os elementos são todos espelhados. Então, o que está em negrito aqui, está em negrito aqui. O que está sublinhando aqui, está sublinhando aqui. Números também. Então, para ajudar na comparação dos textos. E, enfim, você vê como a Odisseus realmente fez um belo trabalho aqui, de ter um texto grego realmente legível. Vocês conseguem ver o que é um espírito sáspero, o que é um espírito lênis e tudo isso. Os acentos não são confundidos uns com os outros. Isso não é óbvio na impressão de textos gregos. A Odisseus realmente deve ser parabenizada por isso. Ficou muito bonito essa diagramação. Facilitou mesmo na hora de ler. É, né? E isso aqui... Bem, eu já falo uma coisa... Avanço uma coisa aqui nova. Então, eu disse... Vocês veem aqui que no grego tem umas coisas que entram em conchetes. Por quê? Porque eu adicionei coisas ao texto. Eu queria que tivesse uma correspondente no grego. E o que eu adicionei? É porque você vê que o próprio aqui está fazendo um tipo de argumento complexo. Em que ele diz, eu quero provar alguma coisa. Então, eu digo, imagina se não fosse assim. Aí tem duas possibilidades. Eu mostro que essas duas possibilidades acabam em absurdos. Então, eu... Na minha tradução, eu alenquei as possibilidades, as alternativas com um, dois. E daí eu separo os argumentos. Um, dois. O que próprio no texto dele, grego, ele não faz. Ele não apresenta primeiro as possibilidades e daí vai argumentando contra cada uma delas. Então, eu fiz isso. Eu reorganizo os argumentos de próprio para que eles sejam mais fáceis de seguir. Mas, para quem quer acompanhar com o grego, eu deixo claramente o que aqui é a adição minha e o que não é. E assim temos. É por isso que vocês veem esses colchetes aqui. E também, por exemplo, pouca gente sabe. Você não percebe isso no texto do DOS, por exemplo. Mas, a palavra proposição, inserir a palavra proposição no começo de cada uma, antes do enunciado, é uma coisa que não está nos manuscritos. Então, aqui tem só. Por isso que o teorema também está entre colchetes aqui no grego. Perfeito. Mas, vamos lá com os mais fatores. Então, temos traduções novas de termos centrais. Isso pode causar um certo estranhezo no começo para algumas pessoas que já têm hábito de ler filosofia antiga. Mas, eu acho que, no final das contas, deve tornar uma leitura mais rica. Porque eu sempre procurei não usar necessariamente termos já estabelecidos, por exemplo, postas e ou substâncias para repostáceis, mas realmente buscar uma palavra que transmitisse o significado, ou sugerisse o significado do conceito em português. Então, no caso de repostáceis, é um termo que troca de maneira muito ampla, como a gente usa a existência. Quase tudo tem repostáceis. Uma coisa, para não ter repostáceis, ela tem que ser uma contradição em termos, um círculo quadrado, uma coisa assim. E isso também é uma... Eu faço isso realmente com vistas a tentar atualizar o troco e também apresentá-lo a leitores de hoje em dia, de língua portuguesa, que não têm nenhum background em filosofia grega. Então, isso não pressupõe background em filosofia grega. E, realmente, você deve conseguir, a esperança da minha tradução, ligar isso não só a outros textos gregos, mas a debates contemporâneos. E, no final do texto, tem um índice de traduções que trata de todas essas várias escolhas minhas. E eu também tenho discussões no meu comentário, notas de tradução que falam disso. Então, a divisão do texto. Isso também é uma novidade. Para facilitar, porque como são, em Proclos, são só uns 211 enunciados e com provas, de hoje, quando é fácil se perder no texto. Por que ele está provando isso agora? Para onde isso vai? E, para isso, eu adicionei várias sessões e subsessões. E essas estão divididas no texto mesmo e, no meu comentário, eu explico a lógica de cada sessão, como os argumentos nela se constroem uns sobre os outros, qual é o lugar dela no texto inteiro. E eu também explico, por exemplo, quando, de vez em quando, é difícil de entender porque tem uma proposição. Tem uma proposição sobre... Afinal, dessa primeira parte, o Tratado das Origens, tem quatro proposições sobre imortalidade, que é muito difícil de entender porque elas estão lá. Eu explico isso no comentário, por exemplo. Só para as pessoas terem uma ideia melhor dessa divisão do texto, do que está nele, aqui tem duas partes. Isso aqui é a divisão geral do texto. Então, tem uma parte que é o Tratado das Origens. Então, o que é ser uma origem? O que é ser um fundamento? Um pode ser fundamento da realidade de outro. O que é ser uma causa? E ela é organizada em torno de um número de ascensões, argumentos que nos levam a alguma origem importante e específica. O que eu chamo de origens metacausais, porque elas fundamentam a própria causalidade. Então, tem a origem primária, que é a origem de todas as coisas, mas aí também tem a presença absoluta, o ser e o infinito, que são as três origens metacausais que ele detalha. E daí, no final, ele volta para a unidade e frisa como ela é a origem primária, está além de todas essas. Aqui, em parênteses, vocês veem alguns conceitos centrais de cada seção. E daí, na segunda parte, uma vez que ele estabeleceu como é que funciona uma causa, ele daí olha como é a realidade, dada que ela está fundamentada nessa origem primária, dada que ela tem esse tipo de relação causal. Então, ela, na realidade, vai ser um sistema de ordens. E a primeira seção dessa segunda parte nos dá uma vista de sobrevoo no sistema. E daí, cada parte subsequente, olha como se fosse uma faixa dele. A primeira faixa, que são os deuses. A próxima, que são as providências, os noeis, ou nooi, as razões cósmicas universais, podemos entrar nisso depois. Outra, que são as almas, o tipo de coisa que nos dá vida. E, por fim, tem uma seção sobre as naturezas. Agora, essa seção sobre as naturezas, na realidade, é uma hipótese. Eu argumento no comentário que tudo no livro nos faz esperar que haveria essa última quinta parte, mas ela não está escrita. Então, no comentário, eu dou umas 20 proposições no final que eu imagino, dado as analogias com as outras partes, que ele teria provado nessa quinta parte, e elas ficam de exercício para o leitor. Ele já chegou até o final do livro, e espero que ele tenha aprendido um pouco de como pensar com o próprio, e pode tentar produzir suas próprias provas. Então, continuando agora com aspectos do texto, eu já falei de como os argumentos estão, eu reorganizei para ficar mais claro, mas também você tem várias notas em cada argumento que remetem ao comentário no final. E eu escolhi deixar as notas sobrescritas, porque daí elas quebram menos a leitura. Porque nós, institutivamente, a gente como se fosse vai lendo pelo topo das letras. Então, as notas embaixo interrompem menos a nossa leitura. E também, de vez em quando o próculo em uma proposição prova ou argumenta para várias proposições menores. E eu indiquei isso claramente. Então, por exemplo, nessa proposição 13, todo valor unifica aquilo que incorpora, e toda união é o valor, e o valor é idêntico à unidade. Na verdade, temos três argumentos. Um argumento para todo valor unifica aquilo que incorpora, outro para toda união é um valor, e outro para o valor primário idêntico à unidade. Isso é algo novo na minha tradução de dividir as proposições em lemas. E eu fiz a mesma coisa. De vez em quando, no final de uma proposição, tem vários... O próculo diz, ah, disso se segue várias outras coisas. Eu dividi isso em corolários separados. Então, aqui eu dou um corolário. Nessa proposição, nós temos quatro corolários. E daí também, no final de cada proposição, eu sempre sublinho a conclusão, porque isso é algo muito importante. O próculo tem, primeiramente, o enunciado, isso aqui é o que ele quer provar. Daí tem o argumento. E daí no final tem a conclusão. E, de vez em quando, a conclusão não bate exatamente com o enunciado. E, por isso, é importante ressaltá-la e comparar os dois. Mas, mesmo se ela bate, se é a mesma coisa, é importante você sempre voltar ao enunciado para você poder julgar se esse argumento realmente prova o enunciado. e, por isso, é sempre importante ter alguma conclusão e repeti-la. Então, tem até alguns argumentos, algumas proposições que o próculo esquece de incluir uma conclusão e eu ponho ela lá, eu adiciono ela, porém, quando ela não está no texto original, ela está em colchetes. Por fim, então, isso sobre os vários aspectos do texto novo, que são únicos dessa tradução, essas novas traduções, essa divisão do texto, todo esse trabalho de reorganizar os argumentos. E, por fim, o trabalho não termina, porque eu vou agora, a partir de outubro, dar um novo curso dos elementos em parte porque o trabalho de tradução não termina e eu já tenho novas ideias de como traduzir alguns termos em específico o termo dos termos. É um termo central na filosofia grega e também em próculo. E, recentemente, eu tenho visto como esse termo on, em grego, pode ser bem traduzido como presença em português, porque em próculo ele sempre tem uma conotação de ser uma fonte, assim, uma fonte de inteligibilidade. Talvez não algo inteligível por si e também nem tudo que está presente é inteligível, é compreensível, mas tudo que é, tudo que tem que ser para próculo, ele é como se fosse a base para a inteligibilidade, para o que é compreensível. E eu também quero, nesse novo curso, entrar em diálogo, por próprio diálogo, com vários filósofos que escreveram em língua portuguesa, filósofos brasileiros, principalmente, mas também estrangeiros, como o Eduardo Souza, que é português. Também esse tema da presença aparece muito em quase todos esses filósofos listados aqui. E também tem uma, como eu disse, o projeto do... O projeto dos elementos ficou inacabado. Por exemplo, não tem uma lista de axiomas e definições. E eu quero, nesse novo curso, a cada aula, começar a fazer esse processo de elencar todos os axiomas e definições que estão por trás desse texto, para depois produzir um livretinho. Mas os alunos vão receber o livretinho, parte a parte, a cada aula, na medida que eu faço. Então, não só listas de axiomas e definições, mas também exercícios. Porque, afinal de contas, isso é para ter como os elementos de Euclides. Então, vai ter exercícios de matemática também, como se fosse. E eu digo um novo curso, porque no YouTube eu já tenho um curso, mas ele está em inglês e baseado na tradução de Dodds. Então, isso vai ser um curso em português e baseado nessa minha nova tradução continuando o trabalho que não paga. E vai ser duas vezes por mês, vai se começar no dia 6 de outubro, aos domingos, 13 horas do Brasil, vai ser 100 reais por mês e no meu site, antôniofilosofo.com, vocês podem já se matricular, se inscrever no curso. E também, quem divulgar uma foto de si com o livro no Twitter, ou Instagram e marcar arroba filantônio, que é a minha conta em ambas as plataformas, ganha o primeiro mês de graça. Então, é isso de apresentação do livro. Eu fico animado para ouvir suas perguntas sobre o livro. Isso foi o troco, estou aqui para ensinar. Obrigado. этих guarda,